Bora falar de futebol, bora falar de um dos assuntos mais comentados na semana, que é justamente a mudança no departamento de futebol do Palmeiras, no comando desse departamento. O Alexandre Matos não é mais o diretor executivo do clube desde o último final de semana, quando foi demitido pelo presidente Maurício Galhotti, e agora o Palmeiras busca um novo nome. Dois surgem como favoritos, o Rodrigo Caetano, que está no Internacional, e o Diego Serri, que trabalha no Bahia. São dois perfis diferentes e eu vou falar um pouquinho sobre eles agora. Começando pelo que pouca gente conhece, que é o Diego Serri. Ele que já passou por diversos cargos no futebol, chegou a ser preparador físico, auxiliar, enfim, e já foi experimentado em outras funções, e agora ele consegue realizar um trabalho de longo prazo no Bahia, um trabalho que tem sido muito elogiado. Ele já fez um trabalho parecido no Ceará e também no Grêmio Prudente, os dois clubes onde ele passou na gestão de futebol. E agora o trabalho está voltado de fato para o Bahia, um trabalho muito positivo, um trabalho muito legal. Por quê? Porque o Diego Serri vem batendo metas, por exemplo, em termos de vendas de jogadores. E no Bahia isso não é fácil, principalmente trabalhando com a ideia de que ele bateu uma meta de 25 milhões e vai bater uma meta de 30 milhões. É realmente um trabalho muito bacana, porque essa meta vem sendo batida e o Bahia vem obtendo bons resultados esportivos. Ele chegou em 2016, em 2017 a equipe foi campeã da Copa do Nordeste e em 2018 e 2019 foi campeã baiana. Vale destacar que o time não correu riscos na Série A nesses anos, não tomou muitos sustos. E além de tudo, a equipe nessa temporada brigou por Libertadores, mostrou futebol para conquistar uma vaga na Libertadores, mas no segundo turno desandou um pouquinho na parte técnica e no fim das contas a coisa não andou. E olha só, tem alguns investimentos certos e inteligentes que ele fez. Por exemplo, o empréstimo do Arthur, o Arthur que pertence ao Palmeiras, como vocês bem sabem, ele ficou emprestado no Bahia nessa temporada, jogou muita bola, foi um dos protagonistas, ideia do Diego Serri. Além disso, ele é um dirigente que, por exemplo, ele conseguiu contratar o Moisés, um investimento um pouco maior, mas que veio ao Bahia para ser titular. O Flávio, jogador que também não tinha uma visibilidade grande no futebol brasileiro, nesse segundo turno se tornou um dos maiores roubadores de bola do Brasileirão. O Gregory, que há dois anos é o maior roubador de bolas do Brasileirão. Então, nomes importantes. O Gilberto, um medalhão centroavante, que fez inúmeros gols na temporada, viveu uma má fase agora no segundo turno, assim como todo o time do Bahia, mas ninguém questionou a contratação do Gilberto, que deu muito certo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E tudo isso sem correr riscos, conseguindo retorno. Vale lembrar, o Diego Serri vendeu o Zé Rafael. O Diego Serri conseguiu realizar aí um empréstimo com opção de venda, que vai acontecer para o Eric Ramírez. Jogadores que muita gente não botava muita fé. Então, o Gregory deve ser vendido em breve também por uma boa grana. Ou seja, o trabalho é bem avaliado no Bahia e é bem avaliado por quem acompanha o Bahia. É um trabalho de longo prazo já, de 2016 para cá. A gente está falando de 16, 17, 18, 19, com um quinto ano se chegar a 2020, porque o Palmeiras está de olho nesse nome. Aí você me fala, poxa, Fragoso, mas o Palmeiras está de olho no Diego Serri. Ele trabalhou no Ceará, no Grêmio Prudente, no Bahia. Trabalhar no Palmeiras é outra história. Olha, o Alexandre Matos saiu do América Mineiro para o Cruzeiro. E olha o que ele fez no Cruzeiro. Estou falando da parte desportiva. Ele conquistou títulos. No Palmeiras, conquistou títulos. Todo mundo tem que começar em um time que não tem tanta visibilidade para chegar em outro que tem uma visibilidade ainda maior. E quando a gente fala de Brasil, naturalmente, o Nordeste tem uma visibilidade menor, os clubes do Nordeste, do que os clubes do Sudeste e do Sul. Então, o Diego Serri faz um trabalho muito interessante e muito legal. É um dos nomes cotados para assumir esse cargo no Palmeiras. E o Rodrigo Caetano? O Rodrigo Caetano, ele é quase que um mano menezes para o Palmeiras nesse momento. Por quê? Trabalhou no Flamengo e é tratado por muitos como um dirigente que não conseguiu tirar tudo que podia por lá. Trabalha agora no Internacional. Por pouco não conquista uma Copa do Brasil, é verdade. Mas lá no Inter também há um questionamento em relação ao seu trabalho. Tudo voltado a contratações. No Inter, no Flamengo, aliás, vai destacar algumas boas tentativas dele. O Everton Ribeiro, que jogou muita bola agora nesse ano. Contratação dele. E tem algumas outras... O William Arão, por exemplo. Contratação dele. Para muita gente, o Arão está bem encaixado no Flamengo. Ele não é, de fato, um jogador exuberante. Mas, enfim, titular do Jorge Jesus. Contratação dele. Ele contratou o Rueda. Foi a jogada mais ousada, digamos assim, no Flamengo. E o Rueda acabou saindo. Mas, muito se dizia que não era uma aposta que ele queria tanto fazer. Que, na verdade, ele queria trabalhar com nomes mais conservadores. Como ele fez, por exemplo, com o Carpejani. Que foi um erro. Enfim, é um dirigente que, nessa década, conquistou a Copa do Brasil em 2011 com o Vasco, o Brasileirão em 2012 com o Fluminense e o Carioca em 2017 com o Flamengo, trabalhando quatro anos no Flamengo. E, no Internacional, ele bate na trave na conquista da Copa do Brasil desse ano. Mas, também, há muitas críticas em relação a contratações, como o Nathanael, uma contratação cara, que teve o seu aval. A renovação do lateral Wendel. A contratação do Trelles. A contratação do Sobs. A contratação do Bruno Silva. Do Neilton. Do Guilherme Paredes. Mas, ele tem um mérito que foi a contratação do Guerreiro. Um grande mérito. Muita gente, na época, queria, apesar do doping e tudo mais. E ele foi lá, pela boa relação que tinha, e conseguiu a contratação. Enfim, são dois dirigentes com perfis diferentes. E, justamente, por conta das críticas que ele recebe no Flamengo e no Internacional, o palmeirense já observa o Rodrigo Caetano como um mano meneses. Esse cara já vai chegar demitido. Esse cara não pode trabalhar no Palmeiras. E tudo mais. Então, é possível observar esse tipo de comportamento na torcida do Palmeiras. E isso vai ser levado em conta pela diretoria. É um nome que a diretoria quer? Sim. Mas, há uma pressão muito grande contra esse nome. Em relação ao Diego Serri, não tem tanta pressão contra esse nome. Embora muita gente desconfie. Até porque falou, poxa, ele teve a capacidade de contratar o Juninho. De gastar grana no Juninho. Juninho, que foi um zagueiro do Palmeiras. Contratado do Coritiba. Que não rendeu no Palmeiras. Mas, no Bahia, está rendendo. E rendendo muito bem. Pô, ele contratou o Guerra. Bichado. É uma tentativa. O Bahia tem um investimento diferente para trabalhar. É preciso pensar. Mas, assim como ele errou no Guerra, ele acerta no Juninho, que estava encostado no Palmeiras. E virou um jogador importante no Bahia. E acerta no Arthur por empréstimo. Enfim, o Diego Serri me parece uma aposta, em termos de paz no Palmeiras, um pouco maior. O Rodrigo Caetano, se for contratado, aí sim vai ter que provar nas contratações, vai ter que provar na montagem do elenco, que o torcedor palmeirense está errado. Porque ele já chega com a ideia, de grande parte da torcida do Palmeiras, de que é uma contratação errada para gerir o futebol. Diferente do Diego Serri. Esse é o cenário atual do Palmeiras, que vai em busca do seu comandante na gestão do futebol. Deixa a sua opinião aqui, deixa o seu like. Bora falar de futebol.